Música Outro tempo exterrei, o meu milagre não chegou Eu jurei intensamente, mas nada de tudo O brilho que vai esperar, é a que machucou o mar E o brilho que vai fazer, é o que me tira a paz Mas quando chega a minha vez, e o meu casco se desvenda Esse é o seu momento, hoje eu vou te abençoar E essa hora tem o tempo, do tempo que eu desvendei Eu só sei que o meu milagre vai avançar Eu só sei se for preciso, pode esperar O meu milagre hoje vai chegar Não desespere, nem abandono o teu lugar E essa hora tem o tempo, do tempo que eu desvendei E essa hora tem o tempo, do tempo que eu desvendei Eu só sei que o meu milagre vai fazer, é o que me tira a paz Se for preciso, pode esperar O seu milagre hoje vai chegar Não desespere, nem abandono o teu lugar Cuidado com o meu milagre hoje vai chegar Não desespere, nem abandono o teu lugar E essa hora tem o tempo, do tempo que eu desvendei Eu só sei que o meu milagre hoje vai chegar Eu só sei que o meu milagre hoje vai chegar